É o segundo caso em apenas um mês, um flagelo social chamado solidão. Atinge isódacos, claro. Uma mulher de 80 anos foi este sábado encontrada morta em casa, em Alhos Vedros, na Moita. A vítima não era vista há cerca de três meses. Junto ao corpo, ao que tudo indica, Joana Corte Real estaria ao cão da idosa. Lúcia Guerreiro, segundo os vizinhos, teria pouco mais de 80 anos. Vivia sozinha, então, com esta cadela, no resto do chão deste prédio, aqui em Alhos Vedros, no Conselho da Moita. E, segundo os vizinhos, não era vista há cerca de três meses. Ora, nós estamos nas traseiras deste prédio para se perceber porque, de facto, o resto do chão dá apenas para a traseira. E, portanto, o Tiago Portugal, nosso repórter de imagem, mostra agora, efetivamente, a janela da sala onde esta mulher foi, então, encontrada. E foi no sábado de manhã, após dois dias de calor, que os vizinhos começaram a notar um odor estranho vindo do apartamento e começaram também a ver larvas a sair pela porta, por parte do chão. Não viam a idosa há três meses, mas julgaram que ela tinha sido internada. E esta mulher, segundo os vizinhos, ela teria algumas perturbações psicológicas. E, então, os vizinhos pensaram que ela pudesse ter sido internada, até porque a GNR, que já cá tinha vindo a esta casa, chegou mesmo a dizer que havia uma ordem para internar a idosa. Os vizinhos, então, nesse sábado de manhã, chamaram a GNR, que aqui chegou rapidamente após o alerta, e, nessa manhã de sábado, estavam também acompanhados pelos bombeiros. Entraram precisamente por esta janela, por esta varanda, que o Tiago Portugal, o nosso repórter de imagem, está a mostrar, e verificaram que o cadáver da idosa estava, então, na sala, em avançado estado de decomposição, peço desculpa, e ao lado estava a cadela, também já sem vida, e deitada numa almofada. O Delegado de Saúde esteve aqui no local e o corpo foi transportado para a Medicina Legal do Hospital do Barreiro. O Linha Aberta esteve à conversa com uma vizinha, Mafalda Gonçalves, que terá sido esta vizinha, então, que deu o alerta e que, muitas vezes, pediu ajuda a esta mulher, esta idosa que vivia sozinha e estava, então, doente. E, como já disse, terá morrido neste apartamento há cerca de três meses. Estava, esta vizinha confirma que a idosa estava sinalizada pelas autoridades e era, inclusivamente, ajudada pela Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente em termos de alimentação.